Bom dia, segundo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje, hoje é quinta-feira, dois de setembro. Estamos aí de volta para a nossa aula. Hoje, eu iria dar aula de inglês, mas como nós já concluímos aí, os conteúdos de inglês, eu estarei trabalhando com vocês em português. Então, hoje, vocês irão pegar o caderno de atividades, caderno de atividades, e abrir na página 17. Caderno de atividades, e abrir na página 17, de língua portuguesa. Bom dia, quem é o aluno que está com o nome de Kézia Naniani? É só eu, tia. É porque eu estou com a conta da minha mãe hoje. Certo, Héctor. Héctor, pega o seu caderno de atividades para abrir na página 17, ok? Daqui a pouco, quando eu tirar ela de lá, eu vou cair para lá. Bom dia para a Giovana, que também está online. Vou passar a repelete nele. Héctor, desativa o seu microfone. Vamos começar a leitura. O conteúdo, lembrando... Lembrando que o conteúdo... Licença, meu amor. A gente vai ler junto. Lembrando que o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é o conteúdo que já estamos trabalhando desde o início da semana. Então, temos aí a unidade C do manual, que já foi trabalhada no manual, com o título Para Soltar a Imaginação. E aí tem o capítulo 1, que trabalhamos no manual, que teve o título Ler com uma... Ler é uma... Aventura. 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 Presta atenção na palavrinha. Então, aí, ó. Marina encontrou um poema muito divertido sobre animais. Conheça-o a seguir. Então, com o dedo em cima do título do poema... Vamos, Caio. Caio, fecho o livro... Dobre o livro para não ficar assim, sim. Maiana vai sentar direitinho. E a Jaelma é a fada da gente. Obrigada, Jaelma. É, em dedo. Aí, ó. Nós vamos fazer a leitura agora, certo? João está com o dedo no título da história. Coloca o dedinho aí, Alícia. Eu não quero ver ninguém olhando para o além. Eu quero ver vocês acompanhando o texto, certo? A casa e o seu dono. Qual é o título? Muito bem. A casa e o seu dono. Muito bem. Então, ó. Vamos lá. E a Tati vai começar. A Tati vai sentar direitinho na cadeira. Não é, Mãe Nara? Isso não é móveis. Bom dia, Arthur. Pegue o seu caderno de atividade. Página 17, Arthur. Não é o manual, não. É o caderno de atividade, tá? Vamos lá. Essa casa é de... Quero todo mundo acompanhando. Coloca o dedo na primeira linha do texto. Isso aí é um... Isso aí é um poema, tá? Essa casa é de... Quem mora nela é a... Essa casa é tão... Essa casa é tão... Quem mora nela é a... Cabrinha. 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 Quem mora nela é o? E descobri de repente que não falei em casa de gente. Então, cada verso aí, o que é verso? Quem sabe me dizer? É cada linha. Muito bem. Cada linha. Então, cada linha aí representa um verso. Vamos repetir? Verso. Deixa a Tia só ajeitar a linha pra ver. E a Tia, que pagina é essa? 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 Não achuca? Sim. E a Tia? Fica do... 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 Você que incomoda mesmo, diminui, né? Voltei, gente. Então, voltando aí ao foco, para a gente não perder o raciocínio. Fabiana, abre esse livro de cima. Página 17. De português. Não, é logo no começo. Português é no começo do livro. Eu escrevo o que é aqui embaixo. Sim, que, meu amor, eu ainda não queria explicar, não. Eu não quero você em pé, não. Está ouvindo, Gabriel. Vamos lá. Cada linha do poema é um verso. E cada conjunto o que é o conjunto que a gente chama de estrofa. É o grupo de poema. Aliás, o grupo de versos. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí que na primeira, o primeiro versinho assim, essa, casa, casa, quem mora nela é o macaco. A vaca. Atenção. Acontece o quê? Entre o primeiro verso e o segundo verso. Eles estão o quê? O seu lápis descreveu. Cadê o seu lápis descreveu? Pega o seu lápis descreveu. E barro e todo. Todos os dias. Barro e todo. Embora nela esmagar. Aí, tem um espaço que separa para o segundo estrofa. Como é o segundo estrofa? Deixa eu ver aí. essa casa. Essa casa. Obrigada. Essa casa bonita. Quem mora? muito bem. Então, essa casa, essa casa tão bonita, quem mora nela é a vocês veem aí que tem um espaço separando. separando. Desculpa. Calma, calma, calma. O que é isso? Seve que tem que ser que são separando. O primeiro grupo, o segundo, os outros grupos têm espaço separando. Sim. Então, esse primeiro grupo eu chamo de ex-trofa. Esse segundo grupo eu chamo de ex-trofa. tem uma pergunta aí no final da página. Primeiro que diz quantos versos tem esse poema? 14. Quantos? 14. E os versos são o quê? 15. Vamos colocar em todos os versos. Vamos, que vamos andar. Ó, que lindo. Que volta a mim. Então, a gente está com o universo de pontos de troca e está com o outro mulher aqui. Como é que eles estão ficando melhor? A parte de sua mulher que está com o outro 14 vezes. E quantas estrofes? 14 vezes. E eu me almeio 7 estrofes. E toque E. Aí, quantas estrofes? Aí, a gente vai colocar. 14 versos e 7 estrofes. Muito bem. Bom dia, Victoria. Cadê? Cadê o erro? Não, não quero ninguém aqui não. Vou passar na cabeça. Acabei de dizer o quê? Não vou falar mais nada. Eu vou... 5 jam de … não quero ninguém aí. Não quero ninguém. 6 mil eu vou a fuda de jesa, e alegria. eu vou eu vou eu vou todo o não quero você não quero é O que é isso? Eu vou deixar você assim, porque eu vou pedir para conversar com sua mãe. Você está me ouvindo, né? Oi? Passa o fundo. Não vou para mim. 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 Eu vou para mim. Eu não vou para mim. Não, cadê a palavra 14? O número 14, 1 em 4. 1 em 4. Agora escreva esse nome aqui, ó. 10 sons. Eu vou pegar mais cedo que está aqui, entendeu? Faz a história dela. Eu vou pegar mais cedo. Eu vou pegar mais cedo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vamos completar o poema com a palavra que está rimando. Vamos completar agora. Marina gostou tanto do poema que decidiu criar alguns versos parecidos com os que leu. Agora, ajude a terminar de escrevê-los completando os espaços com os moradores de cada casa. Não se esqueça de rimar. Vamos lá, lê o primeiro verso. Não, não está errado. Essa tem que rimar. Eu tenho três animais aí do lado. Gavião, gambá e minhoca. Então, eu tenho que rimar. Escuta o poema. Bem, essa casa é perto do Jacarandá. Quem mora nela é o... Gambá. Então, escreve aí a palavra. Certo. Escreve aí a palavra gambá. 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 Colocaram a palavra gambá. Gambá. Bom dia. Bom dia. Amém. Bom dia. Amém. Amém. Obrigada. Então, vamos lá. Está aqui a página. Quem quiser vai fazer os outros, as outras linhas. Vai ler. Vamos para a segunda, o segundo verso, a segunda estrope. Essa casa é uma toca. Quem mora mesmo? Minhoca. Está aqui a página. Cadê a palavra minhoca? Então, escreva agora. Minhoca. Está aqui a página. Minhoca. Minhoca. Página 18. Emanuel, meu amor, a aula começa às sete horas da manhã, está certo? Vamos começar até a promissão horária. Para a gente poder começar a aula na hora do seto. Página 18, viu, Emanuel? No caderno de atividades. Caderno de atividades. Última estrope. Essa casa é longe do chão. Quem mora nela é muito. Muito bem. Agora, o sexto quesito tem assim. Marina estava tão animada que propôs aos seus amigos que fizessem, sim, que fizessem o poema juntos. Todos, todos, participaram encontrando rimas para os nomes dos bichos e depois escreveram o poema. Participe você também. Siga os passos abaixo. Leia os nomes dos bichos abaixo e escreva pelo menos três palavras. que rimem com eles. Vocês vão escrever. Uma palavra que rima com gato. Gato rima com? Gato. Olha aí. Também rima com? Pato. Ilha, gato rima com sapato. Cavalo. Gato. 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 Agora. Foca. Não. Foca. Foca. Ipa. Ipa, bichinho. Ipa. Bichinho. Ipa. Passarinho rima com pipoca. Saíme. Deixa a atenção. E olho não. Ninho. Então vamos colocar aí palavras que rimam com esses animais. Vamos lá. Tchau. Tchau. E aí 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 Eu vou colocar Vou colocar Vou colocar no, na... No cheque. Agenda Agenda 2 de setembro Essa é a agenda, tá? Caderno de atividades Porto Branco Páginas 19 até 21 Então, essas são as atividades de hoje Páginas 19 até 21 Do caderno de atividades Ok? Façam as atividades Capricha O conteúdo foi todo trabalhado já no manual E eu sei que vocês, ó São show de bola fazendo atividade Beijo pra vocês E até amanhã Pra mais uma aula de língua portuguesa Tchauzinho Quando voltar, termina mesmo Tchau